De olho na prevenção de doenças e na promoção de hábitos de vida mais saudáveis, alunos da rede pública de ensino do país são atendidos pelo programa Saúde nas Escolas. Em Brasília, não só os alunos recebem esse cuidado, os professores também. A reportagem é de Priscila Machado. Uma vez por mês, os professores dessa escola recebem orientações sobre saúde. É o projeto Cuidando do Cuidador, que faz parte do Saúde nas Escolas. O tema de hoje é Cuidados com a Fala. Turma, vamos continuar fazendo o exercício sobre órgãos dos sentidos e fonação, ok? A fala é o principal instrumento de trabalho dos professores. Por isso, os cuidados com a voz são tão importantes. Segundo a Sociedade Brasileira de Otorrinos, 2% dos professores têm problemas de rouquidão. Agravou pela gripe também. Aí eu tive esse problema, numa escala de 0 a 100, 80% da minha voz foi embora. O professor é um profissional da voz. Ele usa a sua voz para exercer a sua profissão. Então, nada mais sério do que cuidar da sua própria voz, que é o seu instrumento de trabalho. Então, esse trabalho visa justamente isso, você alertar, prevenir problemas com a voz que possa vir do trabalho, em sala de aula, do esforço vocal. O prejuízo do trabalho, da voz do professor e da questão da voz profissional, gera custos, afastamento. Então, tem os custos tanto para o governo como para o próprio trabalhador. Já os alunos são acompanhados para ter uma vida mais saudável. Começamos a medir os alunos, pesar, fazer um trabalho mais antropométrico. E a partir daí, começamos a perceber a necessidade de ter uma palestra sobre nutrição, sobre alimentação saudável. E foi a sexualidade, foi surgindo algumas demandas através desse projeto, desse início. Em 2011, a meta do Ministério da Saúde é alcançar 23 milhões de estudantes atendidos pelo saúde nas escolas. Muitas vezes a criança tem um desempenho ruim, porque ela tem um problema auditivo, ela não está escutando o que a professora está falando, ou ela não consegue enxergar o que está sendo colocado no quadro, porque ela tem um problema visual. A gente tem que estar cada vez mais atento para a hipertensão, no caso das crianças, a hipertensão precoce. A gente precisa também estar atento a problemas como a desnutrição, então a criança com um peso menor do que ela deveria ter, mas cada vez mais preocupado com o sobrepeso.